O tradicional evento gastronômico Lugar de Homem é na Cozinha vai ser realizado neste mês de agosto em Tubarão e para falar sobre esta programação a gente conversa agora com o presidente da APAI, Luciano Menezes. Bom dia, Luciano. Bom dia, Rafael e equipe. Desejo uma boa sexta-feira para todos que estão nos assistindo. O evento começou com o Jornal Noite Sul e desde 2012 tem a organização direta da APAI. Esse ano é repetido o formato do convite dos chefes para cozinhar. Tem alguma novidade? Como é que está a organização de mais essa edição? Na realidade, a programação da semana com a pessoa com deficiência física simples e múltipla está no dia 21 a 28 de agosto. E nós escolhemos a data do dia 23 de agosto para inserir o Lugar de Homem dentro da cozinha nesta programação. O formato, a gente sempre fez o formato com 13 empresas, que são pessoas que se dão e viram verdadeiros chefes, chefes de cozinha lá, com os mais variados sabores. A gente entende que o formato tem que ser daquela forma, mesmo pelo espaço físico e para não perder a qualidade dos sabores na culinária. As empresas que participam também são renovadas ou a cada edição acaba sempre também tendo alguma novidade, algum novo grupo que entra para contribuir? Nós procuramos sempre ter um pouco de renovação para trazer outras empresas e desonerar algumas e para fazer um ciclo para as pessoas é importante. Então, naturalmente, nós já estamos procurados por novas empresas e outras já tem a marca registrada dentro do evento, como é a própria Unisul e que a gente agradece muito. Bom, os chefes preparam os pratos, são pratos diversificados, muitos que já estão a mais uma edição, mas acabam cozinhando algo diferente também, o que acaba se tornando um atrativo para quem participa, né? A gente tem vários artistas-chefes dentro da nossa região e saem pratos muito maravilhosos, né? Pratos de uma culinária na área mediterrânea ou de uma local também, né? Então, sai desde um bacalhau a um risouto, são pratos muito bem estudados e muito bem elaborados. Com a especialidade, nós temos vários cozinheiros e chefes bons na região. Bom, quem participa, os cozinheiros, a parte no evento deles é realmente custear o que eles vão cozinhar, porque daí a arrecadação da venda dos ingressos é destinada inteiramente para a PAI. Como é que funciona isso? Qual a expectativa de vocês de arrecadação para esse ano? E onde que devem ser aplicados esses recursos, Luciano? Além dessa confraternização que existe, que ela é muito importante, existe, tem um objetivo. Esse objetivo, nós temos mais de 300 alunos, a PAI hoje tem mais de 300 alunos, né? E para contribuir para a melhora e com a qualidade de vida desses alunos, a gente precisa fazer as manutenções, né? Esses recursos são todos destinados à ampliação, à qualidade, aos atendimentos dos alunos e para manter essa estrutura que nós temos. Bom, o evento está marcado para o dia 23, como você citou. Qual é o local que ele vai ser realizado? Será no Clube 29, às 20 horas, no dia 23 de agosto, uma quarta-feira. Bom, quem tiver interesse em adquirir o sem ingresso, como é que deve proceder? Ele compra diretamente de quem está cozinhando, dos chefes, ou também pode procurar a PAI ou tem outros pontos de venda? Se ele tiver alguma dúvida, ele pode ligar para a PAI. Algumas empresas os ingressos já esgotaram, outros têm ingressos disponíveis ainda, mas as próprias empresas, elas têm os ingressos disponíveis à venda. Bom, é sempre, é claro, uma expectativa, como você disse, a cada ano, especialmente depois que a PAI também acabou abraçando o evento, né? A PAI, que existe aí há mais de 50 anos aqui na nossa cidade de Tubarão, e como você citou, aí tem mais de 300 alunos. O evento que realmente é tradição para a confraternização, mas também para ajudar na manutenção da entidade. Nós estamos indo para a 11ª edição do evento, que começou em 2008, com uma... graças à iniciativa do Norte Sul, e desde 2012, como o senhor falou, está na nossa mão esse programa, né? E é muito importante, né? O Tubarão Nense é um povo muito especial, ele topa esses desafios, ele é caloroso, né? E ela é uma noite... existe uma magia por trás dessa noite, né? Porque a confraternização é muito grande, confraternização em prol de coisas positivas. As pessoas tiram pouco do seu tempo para doarem as intenções, doarem o seu carinho, o seu afeto para os nossos alunos que tanto precisam. Bom, nós conversamos aqui com o Luciano Menezes, que é presidente da PAI de Tubarão. Ele que conversou com a gente sobre o evento Lugar de Homem na Cozinha, que vai ser realizado no dia 23 de agosto. Alguns pratos e chefes já têm aí os seus ingressos esgotados, mas ainda quem tem interesse pode procurar a PAI ou os próprios cozinheiros para saber o que eles vão cozinhar e também como adquirir o seu ingresso. Luciano, muito obrigado pela participação e bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. e um bom dia a todos.